A banda chamada Vou Ver É a banda dele Revelou-se o céu do estérvio E poderia aprender Que você pudesse me amar Ah, então por mais Pra ver o Senhor De repente assim Como quem já não suportava Você diz pra mim Que também amo e fechado Ah, quem poderia aprender Que você pudesse me amar Ah, eu não vou mais Pra Deus te clora Por favor, faz assim Traz o sol pra mim Eu sei, vou ter que esperar Quanto ainda Eu sei, vou ter que esperar Quanto ainda Eu sei, vou ter que esperar Eu sei, vou ter que esperar Quanto ainda Quanto ainda Eu sei, vou ter que esperar Eu sei, vou ter que esperar Eu sei, vou ter que esperar Quanto ainda Eu sei, vou ter que esperar Quanto ainda